Imagine que um documento foi criado no Microsoft Word, na sua configuração padrão, e precisa ser enviado para a equipe de trabalho para que acrescentem seus comentários e sugestões de alteração. Antes de enviar o arquivo, seu criador deve se certificar de que os comentários e alterações sugeridas pelo grupo sejam facilmente identificadas no retorno do arquivo. Como isso deve ser feito? Através dos recursos disponíveis no Microsoft Word. Assinale a alternativa correta. E aí vem ali a letra A, na guia Referências, selecionar Inserir Citação. Letra B, na guia de Referências, selecionar Referência Cruzada. Na letra C, na guia Revisão, selecionar Controlar Alterações e Controlar Alterações. Letra D, na guia Inserir, selecionar Links e Indicadores. A letra E, na guia Design, selecionar Marca d'água para deixar claro a origem do documento. Bem, pessoal, para responder essa questão, nós vamos ter que pegar aqui o nosso Word para verificar isso passo a passo na prática. Então, estou aqui com o meu Word aberto e aí vocês já observam que eu, de cara, já entrei aqui na chamada Guia Revisão. E aqui eu tenho um texto, observa ali, dito aulas, cursos, concursos, teste e texto. Eu gostaria de alterar algo nesse documento, mas eu quero que essas alterações fiquem marcadas. E por que eu quero que essas alterações fiquem marcadas? Porque se, por ventura, eu enviar esse documento para um outro usuário que está colaborando com esse documento, ele possa visualizar onde eu fiz as alterações. Então, se nós desejamos que as alterações efetuadas no documento fiquem marcadas, nós devemos clicar na guia Revisão, que é o que eu estou agora. Clicamos aqui onde diz Controlar Alterações e depois, novamente, aqui onde diz Controlar Alterações. Então, quando a gente marca essa opção Controlar Alterações, agora todas as alterações que eu produzi no documento ficarão marcadas. Observa comigo agora, eu vou fazer uma alteração aqui, vou selecionar essa palavra Cursos e vou deletar agora essa palavra Cursos, vou deletar. Percebe que essa alteração, essa exclusão que eu fiz ali, criou uma marcação onde diz ali, Rodrigo Excluído Cursos. Quer dizer, agora todas as alterações que eu realizar nesse documento passam a ficar marcadas porque o controle de alterações está ativo. Se o controle de alterações não estiver ativado, as alterações que eu faço no documento, elas acontecem, mas elas não ficam marcadas. Professor, e qual é a grande vantagem de uma alteração ficar marcada? É aquela história que eu falei, porque se eu estou produzindo esse documento com mais de um autor e agora eu salvo esse documento com as alterações marcadas, quando um outro colaborador documento, quando um outro autor lá abrir esse documento, ele vai conseguir visualizar quais foram as alterações que eu, Rodrigo, produzi nesse documento, porque as minhas alterações vão ficar marcadas, inclusive com o meu nome indicado. Então, é um recurso muito interessante quando a gente realiza trabalho colaborativo, isto é, diversos autores colaborando com o mesmo documento. Então, clicamos na guia revisão, controlar alterações, controlar alterações, marcamos a opção e todas as alterações que realizamos no documento ficam marcadas. Voltando lá para a questão, né? Onde nós vamos realizar, então, o que ele sugeriu. E essa partezinha no final aqui é mais interessante, ó. Antes de enviar o arquivo, seu criador deve certificar que os comentários e alterações sugeridas pelo grupo sejam facilmente identificadas no retorno do arquivo. Quer dizer, ele quer que as alterações que foram produzidas no documento, quando esse arquivo retornar para um outro autor, que elas fiquem marcadas, fiquem visíveis, como ele diz ali, ficam facilmente identificadas no retorno do arquivo. Então, isso deve ser feito através do controle de alterações que nós temos na guia revisão. Portanto, a resposta aqui tem que ser a nossa letra C de Canadá, que disse, na guia revisão, selecionar controlar alterações e controlar alterações, porque a gente clica em controlar alterações, e aí vem uma outra opção chamada controlar alterações para ativar, de fato, esse recurso. Então, C de Canadá, sem dúvida nenhuma, a resposta desta questão.